Boa tarde meus amigos Olha que lote especial de Inovilha Meisang Muita genética Tudo prenha Muito mansa Todo de FIV Toda prenha de Embrião Meisang Nós já fizemos as filmagens dos lotes individuais E agora fazendo um panorama geral aqui para vocês verem Que gadão Creio que até sexta-feira está tudo pronto para vocês aí Tchau 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 Tchau